Vai passando pela prova e dando um goadeu, goadeu, engoradeu, é difícil quando a pessoa tá na luta e vem de nada enviado pro diabo, o diabo batear a sua pai, é por isso dando goadeu, é por isso eu vou passando a prova, dando goadeu, vai passando pela prova e dando goadeu, 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 Deus é quente porque tu passa fome, a palavra de Deus só de pau no vermelho ao homem, vai passando pela prova e dando goadeu, 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 é difícil quando a pessoa tá na luta e vem de nada enviado pro diabo batear a sua pai, vai passando pela luta e vem de nada enviado pro diabo, é por isso eu estou passando, vamos provar a vitória, gente essa mulher é do ex-salouso cantor, é o cantor disse que sim, Nazo Hammond, que tá na glória junto com Deus né, foi uma perda muito grande pro Brasil né, não só pro Brasil, vamos falar do Momongua, do Paraíba, mas assim mesmo né, ele tá com Deus né, Nazo, contra o Lazo Hammond, na eternidade, morreu o Victor do Correio, mas ele está com Deus né, então gente se inscreva aqui no canal, Ricardo Criança, não, ou bem o Ricardo Criança, adulto, ativa o sininho, manda uma boa tarde a comunidade de Momonguape, toda a comunidade, eu quero a comunidade, homem, mulher e bem né, as crianças que estão assistindo nesse momento, eu peço aos senhores pais de bota para as crianças assistirem esse vídeo, porque esse vídeo é bom, porque a internet, a plataforma tem que botar coisa boa, porque tem vídeo da internet de cara para lá, vamos misericórdia, que já faz vergonha, coisa que o YouTube não permite, a plataforma não permite, mas aqui é o canal da família, é o canal cristão, é um canal que não envergonha ninguém, então gente, tchau, e Deus abençoe você.